Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Binária, novamente trazendo mais um vídeo para o canal, hoje nós vamos falar, continuando aquela série a respeito do time de DOT, nós vamos falar dos times de veneno, tá? O time de poison, envenenamento, tá pessoal? É uma skill muito forte, muito roubada, tá? Causa muito dano e eu vou mostrar para vocês aqui quais são os principais heróis com essa skill. Lembrando que você vai entrar na galeria, você pode fazer isso aqui, enquanto você está ouvindo o vídeo, você pode estar entrando no jogo, você vai clicar aqui na tag do herói, você vai procurar a tag de veneno e aí você vai ver os principais heróis de veneno. Eu vou colocar aqui para vocês a minha percepção, segundo aquilo que eu analisei do jogo, tá? É lógico, eu não tenho os heróis de veneno, nem tenho time de veneno, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer em relação a time de veneno com as composições, tá? Disparado, o melhor herói de veneno do jogo é a mítica Nita, tá? A Nita, né? Que é da Filhos do Sol, né? Sábios do Pôr do Sol, na realidade, tá? Dessa facção, ela é extremamente quebrada. Todas as skills dela estão relacionadas a veneno e você pode analisar skill por skill e perceber o quanto de potencial de dano essa heroína tem. Pelo fato de ser mítica, obviamente os status, né? E, obviamente, todas as skills relacionadas a ela são extremamente mais fortes do que se você comparar um herói épico ou lendário, tá? Mas ela é extremamente quebrada no sentido de potencializar danos de veneno, tá? Você pode perceber que todas as skills estão relacionadas ou um suporte ou aplicação de veneno, tá? Ela é muito, muito forte. A heroína é disparada mais forte no sentido de aplicar veneno no jogo, tá? Mas, obviamente, não é a mais fácil de se conseguir, porque você vai ter que juntar os 100 a 100 fragmentos míticos e, obviamente, trocar pela Nita. Por que que, normalmente, as pessoas não a pegam direto? Porque ou você tem um time full veneno, tá? E aí você vai precisar de uma capitã pra reforçar ainda mais o seu dano, tá? Ou, caso contrário, você vai buscar um outro tipo de mítico pra te ajudar a passar nas fases, tá? Mas a Nita é disparada a heroína mais forte de veneno do game, tá? Depois da Nita, nós temos três lendários muito, muito fortes no quesito de veneno, tá? Eu, particularmente, não determino quais são os mais fortes, mas tem dois que são destaque, tá? É o TAF. TAF. Ele é dos florestais. Ele tem todas as skills, tá? Com exceção da passiva, da A2, que vai te dar cura. Todas as demais skills estão voltadas pra veneno. Ele tem stun, esse entrelace aqui, ele vai mudar pra atordoamento, tá? Depois de dois turnos, então ele aplica uma skill, um debuff, que vai ficar no alvo e depois de dois turnos vai dar stun nesse alvo, tá? Então ele vai ter controle, ele vai ter veneno, ele vai ter cura e ele tem purificação, tá? A purificação, ele vai fazer a remoção. Quando ele cura, tá? Na A2, ele vai remover também três camadas desvantagens de DLT. Toda vez que você ver DLT, entenda que tá falando a respeito de um DOT. Pode ser sangramento, queima de PV, veneno ou queimadura, tá? Um desses DLTs ou DOTs, tá? Então ele vai também fazer uma limpeza do seu time, é um cleanser, tá? Agora, muito forte, aplica veneno, coloca envenenamento profundo. Então assim, é um herói que vai te ajudar muito mesmo, como... Ele é considerado um herói de suporte, tá? Embora ele seja considerado um herói de suporte, o dano dele é muito, muito forte. Tá? Extremamente quebrado. Outro muito forte é o Walter, tá? Walter é extremamente quebrado. Ele tem várias skills voltadas pra veneno, tá? Todas as skills dele estão voltadas para dano com veneno, tá? Ele potencializa os danos, ele deixa de... Ele fica imune a veneno depois que você coloca o primeiro exclusivo, tá? E ainda ele vai se curar, restaurar o PV, quando ele sofrer, quando um alvo sofre dano devido a veneno. Então quando o DOT é aplicado o dano, o Walter vai restaurar o PV, então ele fica se curando. Se você colocar numa composição full veneno, ele vai ficar se curando o tempo todo. É muito, muito forte mesmo, tá? Ele potencializa muito o dano do seu time, ele vai causar muito veneno a todos os inimigos e o diferencial dele. Ele faz a ativação, tá? Ele explode, como se ele explodisse bombas de veneno, digamos assim. Então o Walter é sempre indicado você deixar ele por último dentro da tua rotação, tá? Você vai fazer todas as movimentações e deixa o Walter por último, porque ele vai finalizar o golpe. O ultimate dele, ele vai, além de ativar, além de aplicar o veneno, causar o dano, ele vai ativar os danos de veneno. E essa ativação vai fazer a explosão de todos os danos de veneno. Então é como se fosse um finalizador, tá? Ele vai gerar um dano absurdo, tá? Enquanto os outros podem aplicar, ele vai estourar o dano. E a gente também tem, tá? E é diferente, né? Assim como eu coloquei o Taff e o Walter como personagens de maior importância no time de veneno, porque eles aplicam em área e estouram em área. Então o Taff, ele vai aplicar primeiro em área, o Walter, ele finaliza em área, e aí nós temos o Turf. O Turf, ele tem alvo único, tá? E ele tem contra-ataque. Então assim, ele não vai dar um dano em área, mas ele vai bater muito forte, ele vai bater de volta. Toda vez que ele sofre dano, ele tem a possibilidade pela passiva de aplicar veneno. Então quando ele tomar dano, ele pode, ele tem 30% de chance de gerar a camada de veneno, tá? E ele vai dar contra-ataque, porque ele tem na sua skill, na segunda, ele vai gerar escudo pra ele, aumentando a sua defesa, tá? E ele vai dar contra-ataque, tá? Ele é um herói que bate com ataque, tá? Eu não tenho, se eu não me recordo, eu não tenho nenhum herói de veneno que bate com defesa. Todos os heróis, com exceção, acho que do stun, tá? Se eu não me engano, o stun bate com defesa. Deixa eu ver que bate com defesa. Só o stun que bate com defesa, tá? Que é herói que aplica, aplica veneno, tá? Mas assim, de forma geral, os três principais heróis de veneno são os lendários, né? Que são o Walter, o Taffy e o Turf, tá? Essa tríade, esses três são muito fortes. Ao lado da Anitta, que é a principal, no veneno, você tem um time muito quebrado. E aí, em se tratando de épicos, nós temos mais três épicos muito bons. Um que está, que pode te ajudar e um que é extremamente horrível se tratando de veneno. O melhor épico disparado do jogo de veneno é o Olsen, tá? O Olsen é muito, muito forte. Ele também é um herói de suporte. Ele vai aplicar envenenamento profundo na 1. Ele vai curar o seu time na 2. Ele vai curar todo mundo quando o Olsen atacar um alvo com status de veneno, tá? E ele vai aplicar veneno e quebra ataque no ultimate dele, em todo mundo. Então assim, o Olsen é um suporte muito, muito poderoso. Causa muito dano também e cura muito o seu time, tá? Dos times de veneno, ele é fundamental. Então você vai ter que ter um Olsen no seu time de veneno, caso você não tenha todos os lendários, obviamente. A segunda, eu acho que de nota, tá? É uma outra suporte. Você pode perceber que os heróis de veneno, a maioria são de suporte, tá? Tirando o Walter e o Turf, tá? Os demais, a maioria são todos de suporte, tá? Então a Mafka, ela aplica veneno em cada uma das três primeiras skills, tá? Na 1, na 2 e na passiva e ela restaura no ultimate. Então ela é uma heroína que vai estar curando o seu time, tá? Mas vai estar aplicando muito veneno. Ela é extremamente forte, tá? Extremamente relevante. Se você tiver uma Mafka para um time de veneno, pode upar tranquilamente que ela vai te ajudar bastante, tá? E aí a gente tem a Malassa, tá? A Malassa também é uma heroína que tem muito veneno, tá? Ela é puro veneno, tá? Só que ela não vai te dar um suporte, ela não vai bater em área, né? O dano dela normalmente é voltado para alvo único ou no máximo dois inimigos aleatórios, né? Então a especialidade dela é causar veneno. Só que ela não tem tanta relevância porque assim, ela não vai dar um suporte para o seu time, ela vai causar veneno, mas ela vai causar veneno em alvo único. Então acaba não sendo tão interessante se você, por exemplo, tem um Osso e tem uma Mafka, tá? Pensando numa sinergia de time, tá? E o time de veneno, ele conversa muito nesse sentido. Você sempre vai priorizar e buscar heróis que possam contribuir mais potencializando o ataque, tá? E no caso a Malassa, ela é extremamente forte, mas ela é voltada para alvo único e ela dificilmente vai bater mais de um personagem, embora ela vá aplicar veneno em todas as suas skills, tá bom? E aí a gente tem também o Stun, tá? O Stun é o único herói, tá? O único herói que bate com defesa, tá? Que bate com defesa, que causa envenenamento, tanto na 1 quanto no especial, tá? A passiva dele, ele vai colocar a pele endurecida, ele vai ficar mais forte, vai ter mais defesa, né? Consequentemente ele aguenta mais porrada e obviamente vai bater mais forte também, tá? E aqui ele vai aplicar um Silence, tá? Ele vai aplicar um Silence em alvo único. Então assim, ele pode te ajudar. Se você não tiver mais nada e tiver com time de veneno, precisar de um Tanker para aguentar a porrada e para eventualmente cauterar algum inimigo que esteja te atrapalhando, o Stun pode ser uma boa solução, tá? Mas não é algo assim que você vai estar utilizando sempre, tanto é que na minha Tier List eu coloco ele como um herói que você pode estar utilizando, mas não necessariamente sempre, tá? E aí a gente tem os Esquecidos, né? Da Tríblos Esquecidos, o Aissi. O Aissi é praticamente um herói que tem veneno só na primeira passiva, tá? Nas demais ele tem um buff de ataque, ele vai ter aqui um caos, vai causar todos os inimigos quando ele morrer um dano, tá? Então só quando ele... ele é útil quando ele morre, então particularmente você não vai utilizar um herói desse, tá? E ele causa dano em área, mas puro e simples, sem aplicar tanto veneno. Só na 1, mas é em alvo único, tá? Agora, em se tratando de time de veneno, ele não é relevante, tá? Por isso que de certa forma ele acaba não ajudando tanto. Então assim, o time ideal, pensando em veneno, o que você pode utilizar seria uma Anitta, um Walter, um Taffy, um Turf e um Olsey, tá? Ou uma Mafka. Qualquer um desses dois você pode colocar pra fechar um time de veneno perfeito, tá? Você vai ter uma boa sinergia, você vai causar muito dano, você vai ter suporte e obviamente você vai limpar qualquer time que tiver na sua frente. Então entenda que se você buscar um time de veneno, o time ideal, na minha concepção, é Nitta, Walter, Taffy, Turf e Olsen ou Mafka, tá? Você pode colocar o Stan, se você quiser fazer um Silence, se eu quiser tancar um pouco, tá? Mas com os outros personagens não teria necessidade. Agora, pensando em time épico, tá? Você pode pensar num Olsen, numa Mafka, numa Malassa, num Stan, tá? E eventualmente uma outra suporte que vai te ajudar, tá? Pode ser uma Liz, pode ser uma Maya. A Liz ela vai te dar um suporte legal, tá? Mas eu acho que a Maya ela vai te dar mais cura para o time. Então ela vai manter o teu time mais vivo do que, por exemplo, uma Liz, embora a Liz ela possa te dar escudo. Então nesse quesito, uma complementação para um time épico de veneno, você pode trabalhar assim. Mas pensando em time de veneno, você não pode desconsiderar os lendários. Pessoal, é isso, tá? O vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu estava esperando, mas eu passei por cima aqui a minha percepção em relação a time de veneno, os melhores heróis do jogo para você utilizar, tá? E é isso, tá? O veneno é um Dote muito poderoso, extremamente forte, tá? Só perde para o queima de PV e com certeza se você montar um time de veneno, você vai se dar bem. Beleza, pessoal? Muito, muito obrigado para você que está assistindo o vídeo até agora, que já prestigiou o nosso canal. Eu fico muito feliz por você estar acompanhando o nosso trabalho, nossa trajetória. E mais uma vez eu peço, se você gostou do vídeo, clique em gostei, clique em curtir, compartilhe o vídeo com o coleguinha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa a notificação para você saber dos vídeos quando são lançados. E é isso. Muito, muito obrigado. Fique com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.